E aí galera, aqui é o Ryder e eu tô antes do vídeo pra pedir pra todo mundo deixar o like, se inscrever no canal e comentar uma nota de 0 a 10 pro meu quadriciclo. E agora, bora pro vídeo! Eita pega, tá de noite pra caramba! Uou! Olha como é que o Ryder... Olha como é que o Ryder anda de quadriciclo! É muito bugado! Mas beleza, eu fiquei sabendo que tinha uma nova amiga aqui dos Jovens Titãs por essas regiões que é a Ravena! Uou! Galera, mas... E aí? Essa Ravena, ela tá um tanto quanto estranha! Os olhos dela estão brancos, ela está com uma roupa preta e não roxa, e a capa dela parece um espaço sideral! Eu acho que essa daqui é a Ravena das Trevas! Isso é muito assustador! Tem... Eu tô ouvindo essa música de terror e está me dando nos nervos! Oi! Garoto! Você é o Ryder do Patrulha Canina? Ah, exatamente! Na verdade eu sou o Bic Games com roupa de Ryder! E agora você vai se transformar no Ryder.ex! E você vai ter que ir em busca dos veículos secretos.ex! Da Patrulha Canina para a Ravena das Trevas! Ah, e é o quê? Não! Não, 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 não! Nossa, não acredito, não acredito! O que a Ravena das Trevas fez com o Ryder? Ela nos transformou no Ryder.ex! Nossa, eu estou todo cheio de sangue! Mas isso é muito aterrorizante! Isso dá muito, mas muito medo, galera! Que loucura! E o pior de tudo é que o meu amigo Steve não está aqui para me ajudar! E nem o meu amigo Xandinho! O que me deixa nessa noite da cidade muito mais aterrorizante! E agora eu não tô mais numa fantasia! Agora parece que eu realmente me transformei no Ryder! Ai, que loucura! Uai, que barulho foi esse? Ai, eu ouvi um barulho muito estranho, aterrorizante por aqui, galera! Tá, bom, ela disse que eu vou ter que ir em busca dos veículos secretos da Patrulha Canina, pessoal! Uau! Eu achei o veículo secreto aqui já, galera! A gente vai ter que ir em busca dele! Calma aí! É o veículo da Patrulha.exe, calma! Droga! Eu não consegui pegá-lo, galera! Eu não consegui pegá-lo! Como eu vou fazer agora? Nossa, que loucura! Nossa, tá dando a volta, tá dando a volta! Talvez eu consiga pegá-lo com minha sniper! Calma aqui! Errei! Errei! Nossa, galera! Olha isso! Seja lá quem for o motorista, é muito bom de fuga! Eu vou ter que ir em busca de outro veículo Marshall.exe! Mas pra isso, eu vou ter que pegar a moto desse senhor emprestada! Sai da moto! Eu sou o rider do mal! Eu tenho muitos poderes! E eu quero os veículos complexos! O que que houve comigo? Nossa! O que que aconteceu comigo? Eu verei uma coisa que não era eu de verdade! Tá, 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 tá! Beleza, eu vou ver se o helicóptero da Sky está aqui no heliponto da cidade! Porque se tiver pelo menos um veículo, eu já vou ter! Ai, que loucura, cara! Tá, não é por aqui! Parece que tem que entrar ali na frente! Eu vou querer o veículo da Sky.exe pra poder amaldiçoar a cidade! Ah! Ai! Não! Não, não, não! Quem é que tá fazendo e falando isso comigo? Galera, olha o veículo da Sky.exe! Nossa! Que veículo aterrorizante! Pra quem acompanha o canal Brick Games, sabe que eu trouxe vários veículos e colecionei todos os veículos incríveis e secretos da Patrulha Canina. Mas esse veículo aqui, ele é o da Patrulha Canina.exe e é muito mais aterrorizante! Uou! Olha isso! Nossa, eu consigo pilotar! Mas eu... Ah! Eu não sei dirigir o helicóptero! Ah! Que droga! Cuidado, pessoal! Erra! Nossa! Ele é muito rápido! Uou! Vou bater! Uhra! Eu não sei dirigir o helicóptero muito bem! Mas agora que eu já tenho um helicóptero da Sky, eu vou amaldiçoar esta cidade e eu vou arrancar a alma de todos, graças à Ravena das Trevas, que me amaldiçoou. Agora eu sou o Rider do Mal! Hahaha! Ai, que loucura! Tá, bom, consegui colecionar o primeiro veículo da Patrulha Canina. Agora nós temos que ir em busca do segundo veículo da Patrulha Canina, que deve estar em algum lugar por aqui. Bom, eu vou na delegacia, porque como o Chase, ele é um policial, talvez ele guarde o veículo dele dentro da delegacia. Daí a gente vai conseguir capturá-lo e levá-lo para a nossa coleção de veículos .exe da Patrulha Canina. Erra! Cheguei! Uou! Beleza, vamos estacionar aqui tranquilo, tranquilo, tranquilo. Para, para, para! Legal! Tá, chegamos aqui então na delegacia. Vai, Rider! Estou bugado! Uou! Pronto, pronto, conseguimos sair. Ahn... Tá, galera, vamos ter que... Calma, eu vou pegar esse rico, porque com essa moto eu tenho certeza que eu consigo dar um pulo bem aqui! Uau! E não consegui! Tá, mas deixa eu ver essa porta... Essa porta tá trancada, galera. Deixa eu ver por aqui... Ah, tá aberto! Nossa, história que eu tenho uma lanterna aqui, galera. Olha isso! Esse é o veículo .exe do Chase. Mais uma vez, é um veículo cheio de sangue super aterrorizante. Mas já temos aqui o nosso segundo veículo da Patrulha Canina para a gente testar aqui no mundo do GTA. Agora, o problema é como é que eu vou entrar nesse veículo se é muito difícil de entrar. Consegui, galera, consegui! Uou! Agora eu tenho que dar a fuga dos policiais, porque eu roubei o veículo da delegacia. Esse veículo é muito legal, mas ele é todo sangrento e amaldiçoado. Nossa, essas luzes estão muito fortes Eu não estou enxergando nada E agora eu vou ter que meter... Olha, os policiais já estão atrás de mim Tá, eu acho que eu vou acoplar este veículo aqui No helicóptero da Sky E a gente vai tentar dar a fuga voando Porque eu acho mais fácil, galera Ai, vamos lá, vamos lá, então Tá, o helicóptero da Sky está aqui, galera Uou, calma, calma, galera Uou Ihá Galera, não deu muito certo essa acoplagem Mayday, mayday Estamos sobre ataque Uou Nossa senhora, olha isso O veículo está cambaleando para um lado e para o outro, galera Não deu muito certo Mayday, mayday, mayday Uou Vou ter que pular, vou ter que pular Isso aqui vai dar ruim Ihá Eu nunca vi uma coisa dessa acontecer Uou, mas que loucura Ah, vai explodir tudo Ai Cadê que é do veículo? Tá voando ainda, galera Tá voando lá em cima Olha Olha isso Não é possível, não vai cair, será? Galera Uou Que incrível Os veículos Parece que agora caíram Nossa Tá bom, mas pelo menos nós conseguimos colecionar dois Agora falta o último Eles ainda estão voando Olha, galera, ainda está voando ali Nossa, realmente é amaldiçoado Olha isso Que aterrorizante Vai explodir Nossa Uou Ele passa pelo chão Porque ele é uma assombração Cara, muito incrível Esse vídeo é um dos vídeos mais legais Que eu já gravei para o canal Galera Muito divertido E muito assustador Ao mesmo tempo Até que eu gostei dessa motoca da polícia Achei bem incrível Tá, mas parece que a central dos bombeiros da cidade é por aqui Uou, essa motoca Uou, essa motoca tem uma sirene incrível Epa Bati É, mas ainda estou na moto Olha isso Encontramos o veículo do Macho.exe Vamos entrar nesse veículo Ver como ele é Se ele é rápido Ou se ele é devagar Entra, entra Entramos Uou Olha isso, galera Nós finalizamos a nossa incrível coleção Dos veículos da Patrulha Canina.exe Para falar a verdade Não finalizamos, não Ainda tem O barco do Zuma O veículo da Everest Do Rubble Do próprio Ryder, né O quadriciclo E vários outros Então se vocês querem que eu continue E faça uma parte 2 Desse vídeo dos veículos da Patrulha.exe Deixe o like e comenta aí embaixo Até a próxima E fui